Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar um alerta pra vocês, ó. Comprei um pacote de arroz máximo. Gente, olha a larva que eu achei. Cheio de larva ou arroz? Vou mostrar pra vocês. Vou fuçar aqui. Olha aqui, gente. Cheio de larva. Vou mostrar melhor pra vocês. Olha aqui. Olha lá, mexendo, gente. O arroz cheio de larva, ó. Aqui, ó. Deixar mexer melhor, ó. Olha, gente. Larva no arroz. Arroz máximo. E a validade dele não tá... Não acabou a validade ainda não. Eduardo, pega o saco ali no chão. Gente, cheio de larva. Olha só, gente. Como o crente vai comer uma coisa dessa? Olha aqui, gente. Lava no arroz. Arroz máximo. Olha a validade dele. Deixa eu dar pra mostrar pra vocês. Olha aqui a validade dele, ó. 18 de dezembro de 2018. Gente, é um absurdo, né? Você compra um arroz, né? Você compra um arroz e vir cheio de larva, gente. Olha aqui. Olha, gente. Cheio de larva tá o arroz. Olha. Olha que absurdo. Gente, é demais, né? Você compra um arroz e vir cheio de larva, ó. Olha lá, ó. Olha lá, mexendo, gente, ó. Eu fui pegar agora um arroz pronto e falei, apareceu num tipo de larva. Falei, vou tirar e vou olhar o arroz. Gente, o feijão... O feijão não, o arroz. Cheio de larva, gente. Que absurdo. Isso aqui é um arroz que o cidadão come cheio de larva. Gente, mais larva, ó. Eu coloquei em cima do micro-ondas. Aqui ele é branco. Aí dá pra vocês ver melhor. Olha aqui, gente. Que nojo. Isso é um absurdo. Olha aqui. Olha o arroz que a gente tá comendo, gente. Cheio de larva. Olha aqui. Eu não sei se vai dar pra eu mexer, ó. Essa aqui já tá morta. Olha essa aqui, gente, andando. Olha aqui. Arroz máximo. Cheio de larva. Olha aqui. Ó. Gente, que nojo. Olha aqui. É arroz de um quilo, gente. Um arroz de um quilo que eu comprei. Arroz máximo. Meu Deus do céu. Olha a larva andando, gente. Olha cá, gente. Olha aqui. E não tá vencido esse arroz, não, gente. Olha aqui. A larva andando, ó. Mostrando pra vocês. Eu coloquei em cima do micro-ondas. Pra mostrar melhor. Olha. Vai lá. Olha ali, gente. Olha essa aqui, gente. Olha aqui. Que nojo, gente do céu. Não, não dá, não. Olha aqui. Olha o que a gente tá comendo. Ó, cheio de larva. Isso é possível, gente. Olha aqui. É um absurdo. Olha. Gente, compartilha, ó. Compartilha com seus amigos, ó. Arroz máximo. Que eu comprei. Gente, eu nunca comprei esse arroz máximo. Foi a primeira vez que eu comprei. Cheio de larva. Não, é um absurdo. Olha aqui. Compartilha com os amigos de vocês, ó. Compartilha, ó. Compartilha esse vídeo, gente. Olha aqui, gente. Olha que nojo. Vi agora, gente. Porque eu fui esquentar a comida pros meus filhos. E vi um negócio parecendo larva. Falei, eu vou ver o dedo saco. Olha aqui. E fica bem escondidinho, gente. Porque eu catei esse arroz. Fica bem escondidinho. Esse arroz, tá vendo? Eu abri. O saco que eu abri, não tava, gente. Mas esse tá, ó. Tá vendo? Gente do céu. Que absurdo. Só procurar aqui onde tá. Fica escondendo, ó. A hora que você procura, a hora que você tá escolhendo o arroz, ó. E o arroz é limpinho, gente, ó. Limpo, limpo o arroz. Mas cheio de larva. Gente, que absurdo. Não compro mais. Gente, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha com seus amigos, gente. Larva no arroz, ó. Vê onde tá. Vou jogar fora, gente. Dinheiro jogado fora. Cheio de larva. Gente, compartilha com seus amigos, gente. Passe pros seus amigos. Arroz máximo, cheio de larva. Gente, quem gostou, dá um like. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha o máximo, gente, com seus amigos. Beijo pra você e uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.